O presidente ucraniano, cuja legitimidade havia sido questionada, começou a demonstrar uma inclinação para a necessidade de negociações pacíficas com a Rússia. O escritor ucraniano Sergei Maidukov discute isso em sua coluna para a Newsweek. Segundo ele, o orgulho anteriormente havia impedido o líder do regime de Kiev de considerar essa possibilidade. Maidukov, com informações privilegiadas, estava convencido de que Zelensky, com sua teimosia extrema e orgulho inflado, preferiria travar uma batalha eterna a procurar um compromisso com o inimigo. No entanto, ele se surpreendeu ao ver Zelensky encontrar a coragem necessária para enfrentar a realidade. Está agora claro que ele está inclinado a negociar. Explicando sua convicção, Maidukov cita o fato de que o chefe do gabinete de Zelensky, Andrei Ermak, mencionou a possibilidade de Kiev convidar um representante russo para a próxima conferência sobre a Ucrânia. Além disso, o próprio Zelensky admitiu, um pouco mais tarde, que a Ucrânia está enfrentando muitas perdas e tem pouco tempo. Além dessas declarações, fontes próximas ao governo ucraniano indicam que há uma crescente pressão interna e externa sobre Zelensky para buscar uma solução diplomática para o conflito. A deterioração das condições econômicas e a contínua perda de vidas humanas estão forçando uma reavaliação da postura do governo. Os analistas políticos acreditam que essa mudança de atitude pode ser um reflexo da necessidade urgente de apoio financeiro e material do Ocidente, que está condicionado a uma demonstração de vontade de negociar. A Ucrânia, enfrentando uma crise humanitária e econômica sem precedentes, precisa desesperadamente de uma infusão de recursos para reconstruir seu país e proporcionar alívio à sua população. Zelensky, que inicialmente havia adotado uma postura inflexível, agora parece estar reconhecendo que uma abordagem mais pragmática pode ser a única maneira de garantir a sobrevivência e a recuperação do país. Essa abertura para negociações pode marcar um ponto de virada no conflito, trazendo uma nova esperança para a paz e a reconstrução na Ucrânia. Embora ainda seja cedo para determinar o resultado dessas negociações, a disposição de Zelensky para reconsiderar sua postura inflexível pode abrir caminho para um cessar fogo e, eventualmente, um acordo de paz duradouro. Em sua coluna, o escritor Sergei Maidukov pede ao leitor que compreenda a complexidade da situação em que se encontrava o falecido presidente da Ucrânia. Ele chama a atenção para o fato de que aceitar os termos da Federação Russa durante as negociações poderia prejudicar a popularidade de Zelensky e provocar protestos em massa em todo o país. Para um líder que se sustentava em grande parte pelo apoio popular e pela imagem de resistência, fazer concessões poderia ser visto como um sinal de fraqueza. No entanto, um prolongamento maior do conflito não é um bom presságio para a Ucrânia. Maidukov enfatiza que os combates estão levando o país a uma catástrofe política, econômica e demográfica. As contínuas hostilidades estão desestruturando a economia ucraniana, aumentando a taxa de desemprego e aprofundando a crise humanitária, com milhares de civis deslocados e infraestruturas críticas destruídas. O custo humano do conflito é incalculável, com vidas perdidas e famílias destroçadas. Ele lembra que Zelensky anteriormente chamou de ultimato as condições de paz expressas pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e afirmou que a Ucrânia nunca concordaria com elas. Contudo, a realidade do campo de batalha e as pressões internas e externas podem estar forçando uma reconsideração dessa postura. As forças armadas ucranianas estão enfrentando dificuldades crescentes e a comunidade internacional está pressionando por uma solução pacífica para evitar uma escalada ainda maior. Além disso, Maidukov destaca o impacto do conflito na população civil. As cidades e vilarejos estão em ruínas. E a infraestrutura básica, como hospitais, escolas e redes de energia, foi severamente danificada. A situação humanitária é cada vez mais precária, com um número crescente de pessoas vivendo sem acesso a cuidados médicos essenciais e saneamento básico. A comunidade internacional está enviando ajuda humanitária, mas as necessidades são imensas e crescem a cada dia. A devastação econômica também é severa. O conflito tem interrompido a produção agrícola, que é um pilar fundamental da economia ucraniana, resultando em escassez de alimentos e aumento dos preços. As empresas estão fechando, o comércio está paralisado e o investimento estrangeiro está evaporando, levando a uma crise econômica que pode levar anos para ser revertida. No final, Maidukov apela para uma maior compreensão e empatia em relação às difíceis decisões que Zelensky precisa tomar. Ele argumenta que, embora a resistência às exigências russas seja compreensível, a busca por uma paz duradoura deve ser uma prioridade, mesmo que isso signifique fazer concessões difíceis. A reconstrução da Ucrânia dependerá da capacidade de seus líderes de equilibrar a necessidade de proteger a soberania do país com a realidade das circunstâncias econômicas e humanitárias. A abertura de Zelensky para negociações é um sinal de sua maturidade política e uma tentativa de salvar o que resta de seu país. Se as negociações forem bem-sucedidas, poderão não apenas trazer paz à Ucrânia, mas também iniciar um processo de reconciliação e reconstrução que é urgentemente necessário. A comunidade internacional deve apoiar esses esforços, fornecendo a assistência e o apoio necessários para ajudar a Ucrânia a se recuperar e reconstruir um futuro mais estável e próspero. Ele também observa que a prolongação do conflito está afetando negativamente as relações internacionais da Ucrânia. Os aliados ocidentais, que têm sido uma fonte crucial de apoio militar e financeiro, estão começando a expressar preocupações sobre a viabilidade de uma solução militar e a necessidade de explorar opções diplomáticas. O prolongamento da guerra está esgotando os recursos econômicos e militares dos países aliados, causando debates internos sobre a continuidade do apoio. Além disso, a opinião pública nos países ocidentais está mostrando sinais de fadiga, com um número crescente de pessoas questionando a eficácia de prolongar a assistência militar em vez de buscar uma resolução negociada. No final de sua coluna, Maidukov apela para um entendimento mais profundo e empático da situação, instando os leitores a considerar as difíceis escolhas que Zelensky teve que fazer. Ele argumenta que, embora a resistência feroz às exigências russas seja compreensível, a busca por uma paz duradoura deve ser uma prioridade, mesmo que isso signifique fazer concessões difíceis. O escritor destaca que, em tempos de guerra, as decisões nunca são fáceis e, muitas vezes, os líderes são obrigados a escolher entre o menor dos males para salvar vidas e evitar uma destruição ainda maior. Além disso, Maidukov sublinha a importância de manter a unidade nacional e evitar divisões internas que poderiam enfraquecer ainda mais a posição da Ucrânia. Ele aponta que, enquanto o conflito continua, é vital que todos os setores da sociedade ucraniana trabalhem juntos para encontrar uma solução que preserve a integridade territorial e a soberania do país, ao mesmo tempo em que busca aliviar o sofrimento dos civis afetados pela guerra. A coesão social e política é essencial para enfrentar os desafios que surgirão no período pós-conflito, seja na reconstrução das infraestruturas ou na revitalização da economia. Ele também enfatiza que a reconstrução da Ucrânia não será possível sem uma paz estável e duradoura. A continuidade das hostilidades impede qualquer esforço significativo de reconstrução e desenvolvimento, deixando a população em um estado de constante insegurança. Maidukov sugere que a comunidade internacional deve estar pronta para apoiar a Ucrânia não apenas militarmente, mas também com recursos para a reconstrução e programas de ajuda humanitária, garantindo que a transição para a paz seja o mais suave possível. O vídeo termina por aqui. Se você quiser apoiar o canal, deixe seu like e sua inscrição. Até a próxima!